Boa tarde, Aloares. Boa tarde pra você que nos acompanha nesse momento. Pois é, nós estamos aqui no centro de Goiânia, pra ser mais exato, na Anguera, com as seis, onde essa loja, no começo da noite de ontem, aliás, no finalzinho já da noite de ontem, acabou pegando fogo, mas graças à ação rápida dos bombeiros, esse incêndio foi controlado. O tenente tá aqui ao meu lado, com quem a gente conversa agora. Tenente, graças a Deus, o pessoal que passava aqui pelo local acionou os bombeiros e vocês puderam, inclusive, evitar o pior, não é isso? Boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Sim, a gente foi acionado a partir das 11, 11h30 da noite de ontem. O pessoal que passava pela rua viu que tava saindo muita fumaça pelas portas da loja. A gente fez a vinda o mais rápido possível e chegou aqui e constatamos que sim, a gente tava no incêndio na fase inicial. Agora, tenente, a gente observa aqui, vou até pedir pro Lacerda mostrar aí, o Lacerda vai mostrando, que o dano maior foi realmente da mercadoria, né, do estoque, que esse incêndio começou na parte de cima aqui da loja. Isso, quando a gente chegou, a gente verificou que tava no incêndio no momento inicial, a gente chama de queima prescrita, onde a gente tem uma grande quantidade de material combustível e pouco oxigenação, pouco oxigênio. Então, gera muita fumaça, mas o incêndio fica contido com pouca chama. Então, a decisão da guarnição que tava no local foi de fazer o arrombamento das portas pra gente conseguir, primeiro, tirar a fumaça do ambiente, fazendo aberturas pra circulação e utilizando ventiladores e depois a gente utilizou mais ou menos uns 200 litros d'água, a gente conseguiu apagar, achamos que ainda estava na fase inicial. Tenente, só tava agora há pouco conversando, inclusive, com a gente, falando justamente do risco de um incêndio como esse. Graças a Deus, já era tarde da noite, não tinha ninguém, mas o incêndio que, embora tenha pouco fogo, mas muita fumaça, é um incêndio perigoso. Com certeza. Se existem pessoas dentro da edificação, elas podem ser vitimadas aí porque elas acabam perdendo a oxigenação e acabam respirando muita fumaça vindo até a óbito, dependendo da situação. Lembrando que esse é um incêndio na fase inicial, porque se tivesse, por exemplo, uma quebra de teto ou uma abertura onde a oxigenação fosse entrando na edificação, as chamas aumentariam e esse imóvel poderia causar incêndios nos imóveis próximos, laterais ou até mesmo pular pro outro lado da rua. Tenente, a gente sabe que é necessário aguardar nessa perícia muito cedo para falar o que pode ter acontecido, até porque a gente sabe que a loja passa por uma reforma nesse momento e só a perícia, de fato, vai poder dizer o que de verdade aconteceu. Isso. Uma das hipóteses que a gente pode elencar como uma das precursoras que causam, geralmente, incêndios em estabelecimentos comerciais é a questão elétrica. Lembrando que pode ser a questão de rede elétrica, iluminação, mal funcionamento de algum equipamento elétrico pode causar isso, inclusive com proximidade com o material combustível, que é o caso das roupas. Mas, para afirmar com certeza o que causou o incêndio, somente a perícia pode fazer isso. Ok. Eu vou agradecer o tenente. Ele continua aqui. O Loares, que a gente vai mostrar aqui, olha, como o Lacerda está mostrando, a loja, ela passa por uma reforma há mais ou menos uma semana. O tenente deixou bem claro, né, que por enquanto é muito cedo para dizer o que pode ter, de fato, acontecido. Até porque só a perícia vai poder, de fato, dizer o que aconteceu. Eu conversei com o pessoal da loja agora há pouco. O Loares, toda essa mercadoria acabou sendo perdida porque o incêndio foi na parte de cima do estoque. Disseram que aqui tem aproximadamente R$ 50 mil em mercadoria. Um prejuízo grande, mas pequeno, se comparado ao tamanho da loja e também ao tamanho do estoque. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Graças também à ação dos bombeiros que chegaram aqui muito rápido, o pior também não aconteceu. Agora, um detalhe, Loares, que chama muita atenção é justamente isso. A gente vê que foi tudo controlado, os bombeiros controlaram esse incêndio aqui, né, tenente? Por volta das duas horas da manhã já estava tudo resolvido. Isso. O início da ocorrência foi por volta de 11, 11h30. Até entre três horas, quase três horas, duas e pouco, três horas, a gente finalizou a ocorrência e deixou o estabelecimento na responsabilidade do pessoal da Polícia Militar que estava no local aqui para fazer o contato com os proprietários. Ô, Loares, o espaço já foi liberado, o pessoal que está fazendo a reforma continua trabalhando, eles continuam a reforma, como a gente percebe aí. Graças a Deus, o prédio está tudo tranquilo. Pessoal, agora, claro, um grande susto. E a partir de agora, contabilizar os prejuízos e vida para frente, né, Loares? É, a gente... E muitas lojas, uma ao lado da outra, né, poderia ter espalhado esse fogo e gerar um problema sério. Obrigado, Fred e Silveira. Muito obrigado ao pessoal do Corpo de Bombeiros também, trazendo essa informação dessa loja de roupas aí na Rua 6 que ficou destruída. Obrigado, Fred.